Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui de novo no canal 3DUS. Dessa vez eu não vou falar de regras, tá? Eu vou apresentar para vocês, dando uma ideia das regras, é claro, e essas novas expansõezinhas aqui do Coach Express, elas saíram ano passado, as expansões são Bandits, e o que é? Cada personagem tem um deck, e quando tu não estiver jogando em 6 jogadores, o que acontece? Tu pode botar esse deck no jogo e o personagem que estiver fora, ele ganha uma forma autônoma, né? O jogo vai jogar por ele com as cartas e bastante alteração no jogo. Fica bem divertido, vou aí mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos cada um deles. Vamos lá! Muito bem pessoal, eu vou falar aqui das expansões, tá? Elas geram um automa no jogo, onde tu vai escolher um dos baralhos para lutar. No manual diz que não pode ser jogado com outra expansão, então tu não pode jogar, por exemplo, com a da carruagem ou do xerife, e eu acredito que tu não possa botar mais de uma, né? Porque diz que tu não pode botar mais de uma expansão. Eu vou tentar uma hora jogar com mais de uma para ver o que acontece. Eu acho que vai ficar bem difícil, até porque eles vão ter que se bater. Outra coisa que eu já vou falar, sempre que uma delas bate ou atira, normalmente ele atira em todos os possíveis. Por exemplo, se tem dois na frente, dois atrás, em cima do telhado e ela tem que dar tiro. Ela vai atirar nos quatro, ela não vai escolher um para atirar. Inclusive a Belly, aquela que tem a habilidade de ser a última escolhida, tá? Então, vou deixar de lado aqui, vamos falar uma por uma. A primeira aqui que a gente tem é a Cheyenne, que é aquela índiazinha, e ela, como boa índia, ela usa arco e flecha. Ela vem com essa... Todos vêm com manual, tá? O manualzinho meu está em alemão e italiano. E aí aqui, ela vem com esses tokens, eu nem destaquei ainda, mas são poçõezinhas. Por quê? O que ela tem aqui, ó? Ela tira, o tiro dela é um arco e flecha. E aí tu vai trocar as balas delas por essas flechas envenenadas. O que acontece? Tomar uma flecha envenenada é como um tiro, vai pro teu baralho. O negócio é o seguinte, no fim do teu turno, se tu tiver uma poção, tu pode gastar ela pra eliminar uma flecha. O que acontece? Chegar no fim do jogo e tu tiver uma flecha envenenada, tu perde. Não tem como tu ganhar. É como se tu tivesse morrido envenenado no fim do jogo por causa da flecha. Então tu tem que te livrar dessas flechas durante o jogo, certo? O Tuco, o Tuco gosta de atirar bastante, né? O Tuco, ele vem o seguinte, ele vem com esses aqui de cartãozinho The Wanted, que eu já vou explicar. Isso aqui é dele, tá? Ele tem seis balas a mais, ele tem dois revolvers, então ele pode dar até doze tiros em uma partida. E toda vez que ele se encontra com o xerife, ele dá pro jogador que fez a ação dele se encontrar com o xerife esse cartãozinho The Wanted, que vale 500, né? E também ele pode trocar de posição com o xerife com essa carta. Quando ele encontra o xerife na locomotiva, ele vai pro último vagão. Se ele encontra no último vagão, ele vai pra locomotiva. Ele faz algumas coisas assim, tá? Eu tô dando uma ideia geral das regras de cada um pra vocês, não bem detalhadinha, mas só pra vocês entenderem mais ou menos o que cada um faz. A Belly usa a sua beleza, seu charme. Ela adora diamantes, então ela vem com esse cartãozinho aqui com mais diamantes. E aí em cada vagão vai entrar um diamante a mais, além do que já tem no vagão, tá? E ela tem aqui, então, as cartas de ações. Ela tem essas de diamante também, que é pra pegar especialmente diamante de alguém que estiver ali perto. Se eu não me engano. E essa daqui é o charme. Todo mundo vai, quando jogar isso aqui, todo mundo tem que chegar perto dela. Ela atrai todos os jogadores pra perto dela, então todo mundo é obrigado a se aproximar dela, tá? Pro vagão que ela tá. E ela vai sempre se mover em direção aos diamantes. Se der empate, ela vai pra frente do trem, tá? Essa aqui é a Belly, tá? Esse aqui... Ah, o Tuco é legal. O Tuco vem o seguinte... Ele vem com esses aqui, ó. Dinamites e esses tokens aqui. Essas dinamites vai uma em cada vagão, tá? Então o jogo começa lá com todas as dinamites, né? Vem cinco, porque pode ter no máximo cinco jogadores que vão ter cinco vagões. E ele vem com isso aqui, ó. O que acontece? Quando ele detona as dinamites, ele vai ejetar do trem os jogadores que estiverem em vagões que tem dinamite. Aí o que acontece? Ele vai ganhar um tokenzinho disso pra cada jogador ejetado. E o jogador bota o seu token do lado do vagão. Na próxima ação dele, ele vai gastar pra voltar. Então ele não importa qual for a ação que ele vai usar, simplesmente vai botar ele de volta dentro do trem. Além disso, o dinheiro que tava no vagão embaixo sobe pro teto e o que tá no teto vai pra baixo por causa da explosão. E aí ele tem tiros e movimentos que são um pouco diferentes ali, tá? Do que os outros. Lembrando que todos eles podem ganhar o jogo, viu? No final, pessoal. Se forem eles que tiverem mais dinheiro, a chance de eles ganharem existe. Então pode ser que ninguém ganhe dos jogadores, só o automa. Tá? Vamos ver aqui. Ah, sim. Esse aqui é o DOC. O DOC é o seguinte, ele tem essa carta. Ele tem esses tokenzinhos que valem valores variados aqui atrás, de 0 a 600. Isso aqui é toda vez que alguém der um tiro nele ou um soco, vai ganhar essa carta. Que é a carta de respeito, alguma coisa assim, do DOC. Aí o que acontece? Ele tem essa carta aqui, ó. Que é a carta do pôquer, tá? Toda vez que sai essa carta do pôquer, quem tiver com esse cartão aqui vai pegar um desses tokens virados pra baixo, sem saber. E todo mundo vai apostar. Aí quem tá com essa carta vai olhar esse e vai escolher um jogador pra dar. E vai dar depois dois tokens pro DOC e um jogador fica sem. Então todo mundo aposta, mas alguém vai ficar prejudicado nessa história, vai ficar sem tokenzinho. Além disso, tu muda as cartas de bala dele, que tem umas que dão, quando ele toma tiro, ó. Ah, tu não pode ir pro lado, tu não pode descer, tu não pode dar soco. Descer não, tu tem que dobrar uma, perder uma sacolinha. Não pode dar soco, não pode subir e descer, não pode dar tiro. Então essas cartas acabam danificando, tá? Muito bem. E aqui por último o Ghost. Eu tenho que olhar pra lembrar. Ah, tá. O Ghost, ele vai ir sempre atrás de mala, de dinheiro. E ele tem essa mala aqui que vale 1.500, tá? Então as ações dele são sempre em busca da mala. Ele vai estar sempre tentando ir em direção à mala, pegar a mala. Ele tem várias ações de pegar a mala. Tá? Então ele vai estar sempre atrás dessa mala e das outras também. De preferência essa sempre primeiro, tá? Uma outra coisa que eu quero falar, pessoal, é o seguinte, tu pode dar tiros neles, né? Tu pode escolher acabar dando tiro nesses personagens. Quando tu dá tiro nesses personagens, o que acontece? Tu vai botando na frente dele, não vai pro deck. No momento que ele tiver 3, a próxima carta de ação dele vai ser descartada, não vai acontecer. Tu descarta 3 tiros e a ação não acontece. Então, pessoal, esse aqui são as novas expansões Bandit do Coach Express, que dão uma variação no jogo aí bem interessante, né? Acho que é legal ter ali um automa aleatório, né? A gente não escolhe as ações, fica um baralho do lado do primeiro jogador e vai virando no deck normalmente, assim. E aí no fim a gente descobre o que vai acontecer, certo? Então espero que tenham gostado, pessoal. Até mais, tudo de bom. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho